Olá, eu sou Ana Paula Alves e tô aqui novamente na TV Troopers pra trazer dicas pra vocês dos nossos produtos. A dica de hoje vai ser com as nossas tintas Restauro. São tintas acrílicas de alta cobertura e muita densidade. Elas são tintas pra você restaurar os seus móveis, porém elas também têm a possibilidade de aplicação em pet, vidro, metal, madeira. Essa nossa dica hoje vai ser na madeira, tá? Nós vamos trabalhar cores quentes, né? Eu vou trabalhar aqui uma pátina mexicana e aí a gente vai trabalhar as cores fortes embaixo. Vamos aplicar o branco por cima e fazer esse efeito lindo. Vamos fazer o nosso passo a passo numa plaquinha de madeira, porque ele tem um processo de secagem que a gente não pode acelerar, ok? Então agora eu vou iniciar com a base pra artesanato, uma demão de base pra artesanato. Nós podemos aplicar a base com rolinho ou com pincel, o que você achar mais fácil. É muito importante o preparo, não deixa de preparar a peça. A gente pode pegar aqui a base com rolinho, faz a aplicação nela toda. Uma camada é suficiente, porque nós vamos subir com cores quentes, que vai fazer a cobertura. É só pra gente selar a madeira e a absorção da tinta ser melhor. Mas é sempre muito importante o preparo. Tá? Uma camada de base pra artesanato. Nós vamos secar e vamos lixar. Após esse processo, eu já tenho uma aqui adiantada. Aqui nessa eu passei duas, tá gente? De base. E aí nós vamos agora fazer a técnica propriamente dita. Nós já vamos trabalhar aqui com quatro cores de tinta restada. Por ser uma pátina mexicana, a gente trabalha cores quentes. Então eu vou trabalhar aqui o nosso azul, que é o monaco blue. Eu vou trabalhar o pacific blue, que é o verde. Vamos trabalhar aqui o pop red, que é um vermelhinho. E o fraser, que é um amarelo, tá bom? Nós vamos aplicando direto do frasco. Eu não preciso nem colocar em bandeja. É muito aleatório. Essa parte aqui, essa etapa, é bem solta. As cores são quentes, são densas e de alta cobertura. Vocês vão perceber que com uma camada a cobertura dá suficiente. Vou começar aqui pelo amarelo, tá? O fraser. Pego a minha tinta, aplico em algum cantinho aqui da peça. Eu vou alternando e vou aplicando em outros pedaços, ó. Vou aplicar aqui nesse outro cantinho. Nós vamos fazer pequenos retângulos, tá? De cobertura. Vou lavar o mesmo pincel, tá? Eu vou lavar o pincel. Vou deixar um paninho aqui do meu lado. Só pra eu tirar o excesso de tinta. Vou aqui no pop red. E vou emendando na outra cor, ó. A gente vai emendando. Bem aleatório. Vou pegar aqui. Um pouquinho aqui nesse canto. Vou lavar novamente o meu pincel. Vou trabalhar agora com o Pacific Blue. Eu bati aqui um pouquinho do rosado, elas meio que se misturaram. Não tem problema. As cores vão se misturar mesmo. Se sobrepor um pouquinho, fica interessante porque a gente queria uma outra cor mais quente. Se ele subir um pouquinho em cima de outra cor, não tem problema. Vou fechar aqui. Lavo novamente o meu pincel. Se vocês tiverem diversos pincéis aí pra trabalhar, vai usando um pra cada cor. Mas com a necessidade. Você vai tirando o excesso de tinta e já pode trabalhar a outra cor. Vou cobrindo tudo. E eu vou ter aqui a minha peça toda pintada. É exatamente isso que eu quero. Aqui vocês percebem que ficou muito próximo as cores? A gente pode pegar e sobrepor uma outra cor, olha. Posso pegar um pouco de vermelho aqui e passar aqui por cima, só pra fechar um pouco essa mistura de cores aqui que ficou tão próxima, tá? Fica bem bagunçado mesmo, bem feinho. Mas a gente vai cobrindo por cima com a tinta branca. O próximo passo aqui é aguardar a secagem dessas cores e nós vamos aplicar uma cera em color, tá? Nós vamos aplicar o nosso diluente sólido. Eu já tenho um passo adiantado aqui. Tá, ó. A mesma coisa que eu fiz. Então, agora, eu pego aqui o meu diluente sólido, que é a nossa cera em color, ou um paninho de malha, ou esse mesmo paninho de limpeza. Eu vou abrir a minha cera. Eu já tenho até uma aqui dentro, olha. Deixo um dentro da cera. Então, o mesmo paninho. Eu pego aqui a minha cera, olha. Uma quantidade generosa. E vamos aplicar sobre toda a peça. Eu preciso dessa cera pra que ela isole as cores quentes embaixo. E quando eu aplique o meu branco, ele faz o desgaste sem atingir as cores de baixo, tá? Aguarda a secagem com cinco minutinhos. E pode vir com o mesmo rolinho de espuma com a cor branco neve. Aqui, eu não vou aplicar novamente a restaura. Por quê? Porque a restaura é uma tinta de grande densidade. Ela tem bastante resina acrílica. Se eu aplicar o branco aqui, pra eu fazer o desgaste, fica muito difícil. Então, a gente trabalha com uma tinta PVA, tá bom? A gente põe aqui um pouquinho de tinta PVA na bandeja. Pode ser o branco neve, o branco off-white. Esses tons mais clarinhos, tá? Não caem pros tons mais beiges, porque aí a gente foge da técnica da pátina mexicana, que tem a característica do branco sobre o colorido, tá? A gente vai aplicar aqui, ó. Vocês vão perceber que como tem a cera, a madeira vai criar um pouquinho de resistência na cobertura. Isso é normal. Mas a gente precisa de uma superfície mais branquinha. Vamos aplicar a segunda camada de tinta, mas é importante lembrar que nessa etapa, entre as bem mãos de tinta branca, PVA, vocês não podem acelerar a secagem com calor. Se for acelerar, acelera com o secador frio ou deixe secar naturalmente, ok? Então, eu vou deixar essa plaquinha secando na lateral. Eu trouxe uma outra adiantada. Vou passar a segunda camada de branco pra vocês entenderem a cobertura, tá? Então, vamos aplicando aqui o branco. Da mesma maneira, com o rolinho de espuma. Aguardamos a secagem total da peça pra que possamos fazer o desgaste, tá? Eu trouxe já a minha peça, eu já trouxe pra fazer o desgaste pra vocês, na peça, na própria peça. Nós vamos fazer aqui, olha. Então, pra vocês entenderem, a técnica já está numa caixinha de madeira. Então, dentro eu usei uma camada da nossa tinta Pacific Blue, esse verde bem bonito. Tá, ó, esse verde bem bonito. Passei uma de mão nela, por dentro da caixa e por dentro da tampa. Eu usei a lateral também pra fazer essa cor. Agora, com uma lixa, a gente precisa de uma lixa bem grossa, tá? Eu tô trabalhando aqui com uma lixinha número 120. Aqui, acho que vocês conseguem ver o número. Uma 120, gramatura 120. Eu já corto em quadradinhos assim, porque a gente vai lixando e vai perdendo a lixa. Nós vamos fazer o desgaste. Olha, a cor de baixo já vai aparecendo. Quem determina a quantidade de desgaste é você. Vai tirando, mais ou menos. Quando você perceber que você tá passando a lixa e já não tá saindo nada, é porque ela já tá assim, muito suja. Tá? Aí você já pega outro, ó. Não tá saindo quase nada. Descarta esse pedaço, pega um outro. Vamos pro outro lado. A técnica, ela é simples. Respeitando a secagem, o tempo de secagem das etapas, vocês têm uma peça muito bonita, prática. Em cima da pátina mexicana, pode-se fazer estêncil, decofagem. Vocês podem fazer aplicação de recorte de madeira. Texturas, tá? Aqui nós vamos colocar recorte de madeira e textura. Olha. Aqui eu tenho todos os lados. Então, ó. Quer desgastar um pouquinho mais? Força um pouquinho mais, ó. Força um pouquinho mais, você vai ter no desgaste. Então, a caixa é isso. Aí nós fazemos na tampa também. Agora que o desgaste da minha peça já tá todo feito, então a gente tem esse efeito, né? Tá toda desgastada, a tampa também. Na tampa, nós vamos trabalhar um estêncil e um aplique de madeira, tá? Então, vamos começar a pintura do estêncil. Eu vou pegar a tinta mônaco blue. Vocês viram que dá pra fazer estêncil com ela também. Eu vou aplicar aqui, ó, um arabesco nesse cantinho. Pego um pouquinho da tinta no pituar, misturo, matizo bem. E aplico normalmente aqui, ó. Uma linhatinha. Vamos fazendo em movimentos circulares pra ter um preenchimento. Posso fazer no outro canto também. É uma proposta um pouquinho diferente da que eu trouxe pronta, pra que vocês tenham uma outra vertente. Posso fazer aqui na lateral da caixa também. Pegar um cantinho e aplicar esse arabesco. Vai dando graça, né? Vai ficando bem charmosa. Nossa estêncil foi feita na caixa toda, na tampa e nas laterais. Então, a gente já tem uma decoração bem bonita. Agora, nós vamos trabalhar um aplique de madeira, tá? Trabalhar aqui um recorte com uma frase bem bonita. O que é interessante é que a gente vai pintar esse aplique e dar uma sombreada nele com já envelhecedor. Eu vou aplicar a mesma tinta restauro. Pra facilitar a pintura do aplique, nós usamos uma bandeja de desopor ou qualquer superfície plana que você tenha aí. Cola a fita crepe nela, nela mesma. Aplica na bandejinha e fixa o seu aplique, tá? Nós podemos pintar isso aqui de duas formas. Eu posso pegar a tinta e fazer batidinhas direto aqui no meu aplique. Ou até mesmo por um pouquinho só da tinta aqui do lado. Um pouquinho. E aqui, ó, com o agulhinho, matizar essa tinta e aplicar bem levemente no aplique, pra que a lateral que tem essa queima do laser se mantenha. E esse marronzinho vai dar um efeito também de sombra. Com uma de mão, eu tenho a cobertura total do verde, né? Esse verde que sobra, a gente guarda. E vamos dar uma secadinha pra poder sombrear com o gel envelhecedor Nogueira. O aplique tá sequinho. Eu vou pegar o mesmo pincel que eu fiz o extensor na caixinha. Vou dar só uma limpadinha nele, ó. Vou tirar o excesso da tinta num paninho. E vou pegar o meu gel envelhecedor Nogueira. Eu optei pelo Nogueira por ser um tom esverdeado também, pra poder escurecer aqui. Mas vocês podem trabalhar com o tabaco, ou um avermelhado, se vocês quiserem, tá? Não é regra, não. E vou fazendo batidinhas na parte superior de toda a frase. Letra por letra, ó. Linha por linha. Isso vai dar um pouquinho de sombra nessa peça. Se sentir dificuldade de fazer assim, quietinho, coloca a fita crepe pra proteger, ajuda também. Faço toda a minha sombrinha. Então eu tenho as minhas letrinhas já sombreadas. Dá um efeito diferenciado. Vamos secar e vamos colar ela na peça, tá bom? Peça finalizada, aplique pintado. A gente não pode esquecer que nessa etapa eu preciso parar o desgaste. Se eu não finalizar com um verniz fosco, ou com uma pátina cera incolor, ele vai continuar desgastando, tá? Então eu vou fazer, vou encerar ela aqui com o nosso diluente. A gente vem, pega um pouquinho da cera e protege a nossa peça. Ela vai dar um semibrilho, vai dar um acabamento acetinado. Eu preciso fazer isso sobre todo local que teve desgaste, tá? Porque se não, toda vez que eu tocar ali, por ter uma cera embaixo, ele vai desgastar. Uma malha limpinha, eu venho e lustro um pouquinho a minha peça. Finalizada aqui o processo de cera e finalização. Nós vamos pegar o nosso aplique. Vamos centralizá-lo aqui. E eu vou trabalhar agora com a cola de silicone. Sempre faz um teste pra ver o bico, a quantidade que tá saindo no seu bico. Deixa a sua cola descer. Vira o aplique e põe gotinhas pequenas no verso. Pra não ficar muita cola vazada. Esse brilho vai interferir na técnica. É uma técnica de desgaste. Então, a finalização tem que ser semibrilho ou fosca. E a gente evitar de ter brilho de cola, né? Por conta de acabamento. Posicionamos aqui. E fixamos o aplique. Aí eu coloquei algumas florzinhas de papel. Pra dar um pouquinho mais de charme. A gente pode intercalá-las aqui, ó. Sobre o arabesco. Aí o arabesco faz uma caminha pra elas embaixo. Cola de silicone. Não precisa colocar muita cola, mas aguarde um pouquinho. A cola tem um tempo de secagem. Não é longo, mas ele precisa ser respeitado. Pra gente ter uma eficácia na fixação, a gente precisa guardar o tempo da cola. E temos aqui uma peça finalizada pra vocês. Uma sapatina mexicana com estêncil, aplique de madeira, flores. Uma peça bem bonita pra que vocês possam aí presentear ou vender. E essa foi a nossa dica de hoje com as nossas tintas Restauro. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, curte, compartilhe esse vídeo, chame os amigos. Toda terça-feira tem vídeo novo pra vocês. Espero vocês pra próxima. Tv Tricolores fida no mundo com você.